Estamos no ar com mais um Pode Prozear de hoje e hoje a gente vai falar sobre cervicalgia. Manuela, que termo é esse? O que é isso? Quem vai explicar pra gente é o doutor Cristiano Cardoso, neurocirurgião do grupo Neurocol, que está aqui conosco no nosso Pode Prozear. Doutor, um prazer tê-lo aqui conosco pra gente falar um pouquinho desse nome diferente, né? É verdade, o prazer é meu, com satisfação estar aqui mais uma vez com vocês pra gente poder conversar. Pois é, Manuela, cervicalgia é a dor no pescoço, dor na região posterior aqui, né? Que vocês sentem, os pacientes sentem no dia a dia, muita tensão muscular e hoje a gente vai poder tirar as dúvidas do pessoal, conversar um pouco mais sobre o que é, quais são as causas, o que podemos fazer pra melhorar a qualidade de vida das pessoas. É, o nome é um pouquinho diferente, mas o que é a cervicalgia, acho que todo mundo já sentiu isso alguma vez na vida, né? Essa dor aqui. Tem gente que tem mais, né doutor? Tem gente que tem mais pré-disposição, sei que eu posso falar isso, de ter essa dor aqui ou depende muito do que a pessoa faz no dia a dia? Não, tem. Tem os fatores genéticos, mas assim, atualmente eu acredito que o principal são os fatores ambientais. As pessoas trabalham muito no computador, estão muito tensas, celular também, então ficam em posição de flexão a maior parte do tempo, isso pode causar muita dor. Eu ia perguntar isso, porque o telefone, a gente tende a ficar olhando pra baixo, ninguém usa o telefone assim, né? E o telefone tá na mão das pessoas o tempo todo, né? O tempo todo, todo mundo tá no celular, tá no WhatsApp, tá na rede social e a tendência é de ficar sempre em hiperflexão. E também a atividade de dirigir. Muita gente dirige no seu dia a dia, o trânsito, pelo menos aqui em Goiânia, tá cada vez pior, né? E muito estressante, então as pessoas ficam tensas, sempre em posição de flexão. O principal sintoma é essa dor aqui, a característica é da dor exatamente aqui nessa região do pescoço e do começo do ombro? Isso, dor e tensão muscular nessa região do pescoço. Às vezes a pessoa pode também ter dor de cabeça, é uma dor de cabeça que a gente chama de cefaleia cervicogênica, que é uma dor de cabeça que se origina de uma tensão muscular no pescoço. Podemos ter dor nos ombros e em alguns casos irradiar até os braços também. É mesmo? A tensão do dia a dia, o estresse também pode provocar a cervicogênica? Também pode. É um dos fatores desencadeantes, sim. É, eu tô perguntando porque eu sinto muito essa dor aqui, exatamente nessa região. Tem gente que tem mais dor na lombar ou mais dor pra baixo, eu sinto muito. E quando o senhor falou da questão da dor de cabeça, inclusive eu já procurei pessoas pra me ajudarem com isso e a menina quando sentiu nódulos aqui, cria isso? Cria nódulo nessa região aqui? Esses nódulos que as pessoas sentem, nós chamamos de nódulos miofaciais, são pontos miofaciais, são pontos dolorosos onde você tem uma contração, uma contratura da musculatura e você sente realmente um nódulo, mas é uma contração dolorosa da musculatura. Muitas vezes o fisioterapeuta pode fazer uma manipulação, uma acupuntura ou até um agulhamento seco, né? Que melhora bastante essa dor. É mesmo, doutor. Agora, e quais os exames pro diagnóstico? Se alguém falar assim, ah, eu tenho esse tipo de dor, mas eu não sei se é a cervicogênica, como saber que é mesmo? Cervicogênica é um sintoma, né? O que causa essa dor é o que precisa ser investigado. Então, os exames, inicialmente passar para um médico especialista em coluna, em cirurgia de coluna, ele vai analisar o histórico de vida, a profissão, os fatores desencadeantes, em geral os exames que nós utilizamos, desde um raio-x de coluna cervical, muitas vezes uma ressonância, tomografia da coluna cervical e por vezes precisa de algum exame do crânio também para a gente analisar se não é alguma coisa intracraniana que possa estar causando dor também. E aí, claro, vai depender desse diagnóstico para saber como tratar, quais os tipos de tratamento, por exemplo? Depende da doença. Vamos supor que a pessoa tem uma cervicalgia por conta de contratura muscular, tensão muscular. Então, nós vamos tratar essa tensão muscular com relaxante muscular, analgésicos, encaminhar o paciente para uma fisioterapia, às vezes uma massagem relaxante, essas coisas. Se porventura for uma hernia de disco, uma artrose da coluna cervical, já muda o tratamento, já é direcionado para essa doença. O paciente que tem dor no ombro, dor na coluna cervical, às vezes também pode ter uma patologia do ombro, aí muitas vezes nós encaminhamos para algum colega ortopedista, especialista em ombro para poder tratar. Então, o tratamento é diverso. Às vezes o comportamento da pessoa também, o estilo de vida pode influenciar? Eu digo porque, por exemplo, eu tenho muito essa dor, mas tem uma pequenininha de um ano e meio, né? Às vezes você encaixa daqui e vai fazendo as coisas e isso, acredito que pode gerar essa tensão até por causa do peso. E aí, por falar em peso, talvez o exercício errado também no treino pode fazer isso? Pode. Você tem uma filha pequena, você sabe como que é o dia a dia de uma profissional liberal e também de uma mãe em casa, esposa e tal. Se fizer exercício errado na academia, com má orientação, má postura, também pode desencadear. Então, isso é a importância da consulta, para a gente poder bater um papo com o paciente, explicar para ele, nos explicar o que está acontecendo e aí você vai adaptar o tratamento de acordo com a individualidade de cada paciente, né? Doutor, foi importante a gente falar da questão do telefone, porque hoje em dia as crianças também estão com muito acesso ao telefone ou ao tablet, né? E fica muito aqui, né? Às vezes a minha menina pega o tablet e está mexendo e eu falo, filha, levanta a cabeça, aí ela segura. Mas não dá conta de ficar ali segurando. Se uma criança reclama, uma mãe, estou com dor no pescoço, estou com dor na cabeça, pode ser isso? E quais as consequências disso se não for tratado da maneira correta? É, deixar bem claro para todo mundo que está participando que, assim, o excesso de eletrônico para criança tem um efeito não só problemas oftalmológicos, problemas do desenvolvimento neurológico e, além disso, esse problema que você está falando dos músculos esqueléticos, desposturais, tudo. Então, assim, a minha recomendação é que os pais brinquem com as suas crianças, se dediquem às suas crianças, né? E coloquem-as para correr, fazer exercício físico, tudo, porque esse é o tratamento ideal para todos esses tipos de problemas. Se a dor for persistente, aí tem que procurar um especialista para analisar o que está acontecendo realmente. É, e aí, doutor, existe também que, ó, tem um outro termo que é um termo diferente, eu vou até ler, cervicobraquialgia. Qual que é a diferença? O que é a cervicobraquialgia e a diferença da cervicalgia? A cervicalgia é a dor somente no pescoço. Tá. A cervicobraquialgia é a dor que está no pescoço e irradia para o braço. Em geral, é unilateral, é de um lado só, mas pode ser bilateral. Quando nós temos uma cervicobraquialgia, aí nós devemos estar atentos às hérnias de disco, porque elas podem comprimir não só a medula, mas podem comprimir a raiz do nervo, que está saindo da medula, e por isso que o paciente sente essa dor no braço, certo? Entendi. Existem alguns diagnósticos diferenciais. Diagnóstico diferencial é quando a gente tem que pensar na hérnia, mas também tem que pensar em outras doenças, né? Problemas no ombro, síndrome do túnel do carpo, que é um tipo de LER, mas isso tem que ser diferenciado na consulta. Uma outra coisa que eu queria saber é a cervicobraquialgia pode ser uma consequência da cervicalgia não tratada? Pode. Você pode ter uma doença da coluna que, eventualmente, está piorando, está evoluindo e aí o paciente, muitas vezes acontece, chega no nosso consultório, o paciente, ah, eu tinha uma dor cervical, eu fui fazer um exercício físico ou dirigir ontem o dia todo e aí começou a dar um aformigamento no meu braço. E aí você começa a traçar a sua estratégia, fazer exames e ver o que você precisa fazer para melhorar a qualidade de vida desse doente. A postura errada para dormir, talvez o travesseiro na altura errada, pode provocar isso? Pode, pode provocar. Isso é uma pergunta que muitas pessoas perguntam, seu travesseiro deve ser adequado ao seu corpo, né? Você não pode estar em uma posição de hiperflexão, né? E também, ao dormir de bruxos, tem muitas pessoas que usam o travesseiro e viram muito o rosto junto com o travesseiro. Então, a postura forçada, tanto de rotação como de flexão, tem que ser evitado. Não é bom, então? Não é bom, porque pode forçar e aí você acorda pior do que quando foi dormir, né? Então, não tem problema ter o travesseiro, mas ele tem que ser de uma altura que a cabeça não fique, o pescoço não fique fazendo isso. Exatamente, não pode ser hiperflexionado. Muitas pessoas acabam indo dormir e usam dois, três, quatro travesseiros para ficar em posição de hiperflexão, muitas vezes na cama usando o celular, né? É um problema, vai acordar com muita dor. E eu nunca sei qual que é a altura certa do travesseiro, porque aí, por exemplo, se você vai dormir de barriga para cima de um jeito, você vai dormir de lado e aí parece que já fica baixo, aí eu dobro o travesseiro. Sim. É ruim isso também, porque aí fica alto demais, né? No geral, entre 20 a 30 centímetros, né? Você pode contar a distância do seu rosto até o seu ombro, 20, 30 centímetros. E as pessoas perguntam também, qual que é a densidade da espuma que eu devo usar? Tem que ser uma densidade adequada para o seu peso, né? Você não pode, ele não pode ser fofo demais, mas também não pode ser duro, né? Procurar uma loja especializada que tem hoje opções fantásticas para uma qualidade só boa. Só aproveitando esse assunto, que eu tenho certeza que interessa muita gente, a mim inclusive, você dormir de lado, é interessante colocar aquele travesseiro no meio das pernas? É essencial. Eu aprendi grávida, né? Porque as mulheres que já engravidaram vão saber que tem que ter, que se não dá cãibra em tudo, né? Sim, além de forçar o quadril. E aí depois disso eu percebi que realmente melhora, então é importante. É importante. Se você tem a postura de gostar de dormir de lado, então é importantíssimo um travesseiro para não deixar a sua cabeça ficar posicionada para baixo e também um travesseiro no meio das pernas é o adequado, porque aí você estabiliza a sua coluna lombar. Alinha, né? Alinha tudo. Porque senão... Exatamente. Não alinha. Gente, é interessantíssimo a gente pensar nisso porque às vezes você acorda se sentindo mal, acorda com uma dor, acorda e fala, ah, aqui está doendo. E pode ter se dado a noite de sono que provoca aquilo, né? É, uma noite mal dormida ou dormida na posição equivocada vai te causar dores por todo dia e no longo prazo vai ter consequências muito ruins para a sua saúde. É, a gente falou da cérvico-braquialgia, que pode ser uma consequência da cérvico-braquialgia, o senhor citou a síndrome do túnel do carpo, que é muito comum, mas muita gente nem sabe que tem e nem sabe que é, que é aquela dor aqui para movimentar as mãos, não é isso, doutor? É. O túnel do carpo é uma compressão do nervo mediano. O nervo mediano se chama assim porque ele está aqui, ó, no meio da mão, né? Ele vai enervar a grosso modo a mão e principalmente o movimento do seu polegar. Tá. As pessoas que... digitadoras, que trabalham muito com computador, às vezes pessoas que fazem movimentos forçados de torcer, dona de casa, torce muito roupa, tudo, pode evoluir com o túnel do carpo, certo? Começa a sentir dor e dormência, principalmente à noite. Você sente dor e dormência nas mãos, principalmente à noite, às vezes acorda à noite com a sensação de que a mão tem inchada, tem que ficar movimentando. As pessoas pensam que é circulação, mas não é. É a compressão do nervo mediano. Devem procurar um neurocirurgião especialista em mão para que seja tratada essa condição. E como que trata, doutor? Tem que fazer cirurgia, às vezes? Às vezes, sim. Às vezes, só medidas clínicas, tratamento com medicação, fisioterapia e evitar o fator desencadeante, né? Eu tenho pessoas que, por exemplo, eu já atendi muitas pessoas... Telefone? Telefone pode causar, mas o principal só é a digitação, realmente. É um tipo de LER, que é um puro esforço repetitivo. Então, às vezes, trabalhadores de indústria, donas de casa que ficam lavando roupa à mão, ainda isso existe, principalmente aqui em Goiás. Tem muita gente, muitas mulheres que preferem lavar a roupa à mão, não quer que a roupa estraga, tudo isso. Às vezes, não tem a máquina para centrifugar, vai torcer na mão, né? Sim, então pode cursar com essa doença. E ela não é uma doença grave, mas ela atrapalha muito a qualidade de vida, porque a dor é sempre noturna. É bem típico. Ah, então a característica é essa, a dor é noturna. Não vai ser logo depois do movimento, por exemplo. Às vezes, a pessoa, quando é grave, sente alguma coisa durante esse movimento. Mas vai atrapalhar, principalmente, à noite. E, doutor, e a pessoa pode ir perdendo os movimentos também? Como te falei... Porque, imagina, essa dormência não deve permitir que a pessoa... O túnel do carpo, ela vai comprometer, principalmente, a movimentação do polegar. Então, às vezes, tem pessoas que cursam com atrofia, né? O músculo aqui, ó, dessa posição aqui, que mexe o polegar, que a gente chama de oponente, abdutor do polegar, ele faz uma atrofia, a pessoa fica com dificuldade. Vai pegar o celular, o celular cai, vai pegar um copo, fica com aquela dificuldade do movimento de pinça. Pode acontecer. Mas aí, se tratar, volta? Infelizmente, com o tratamento, se a pessoa deixar ficar nessa situação muito grave, pode não voltar. É mesmo. Então, aí, ó, presta atenção. E mesmo se a pessoa, às vezes, não tem, né? Ou, às vezes, já teve um episódio ou outro da dormência. O ideal é fazer um exercício pra dar aquela amenizada, procurar um fisioterapeuta, pra dar aquela descansada, porque tem que descansar, né, doutor? Sim, sim, tem que fazer. São os repousos, né, que a gente fala. Tem muitas empresas que hoje trabalham em ginástica laboral, né, pros pacientes, pra evitar esse tipo de problema. E se o problema estiver, se for muito persistente, estiver incomodando muito, procurar o especialista realmente pra fazer o tratamento adequado. Sempre, né? Poucos casos precisam de cirurgia, principalmente se a gente fizer um diagnóstico precoce. É, o principal desse bate-papo nosso aqui, sempre a gente conscientizar as pessoas de que é preciso sempre estar cuidando da saúde, né, doutor? Isso é muito importante. Só pra gente finalizar, às vezes, uma dor de cabeça. Ai, uma dor de cabeça, não sei de onde vem, não sei de onde vem. Pode ser a cervicalgia e a pessoa não tá percebendo que tá radiando aqui? Que às vezes a pessoa não foca tanto na dor aqui, mas percebe mais a cabeça. É comum. É, como te falei antes, cefaleia cervicogênica comete muito as pessoas. As pessoas procuram, muitas vezes, o especialista pensando que é uma dor de cabeça, mas não é tensão muscular, é algum problema na coluna cervical. É muito comum, muito recorrente no consultório hoje em dia. E é uma doença, sim, relativamente de fácil tratamento, né, conscientização, medida postural, uma medicação, geralmente melhora muito a qualidade de vida do paciente. Por isso, é importante você procurar um profissional, um especialista da área para se tratar. E aqui está o doutor com todo o grupo Neurocol, né, pra poder oferecer esse tipo de tratamento. Doutor, obrigada pelo nosso bate-papo de hoje. Eu que agradeço. Sempre foi um prazer. Esse foi o nosso Pode Proziar de hoje. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho